Foi tudo meio sem querer, não queria aparecer, mas deu no mesmo Fiquei assim sem entender, já queria esquecer, mas deu no mesmo Mas sei que sou capaz de ver voltar atrás Saber que errei mentir, que vou procurar esconder o que restou Dos nove dias que esperei, dos nove dias que esperei por um momento Dos nove dias que esperei, um sentimento Foi tudo meio sem querer, não queria aparecer, mas deu no mesmo Fiquei assim sem entender, já queria esquecer, mas deu no mesmo Mas sei que sou capaz de ver voltar atrás Pra saber que errei mentir, que vou procurar esconder o que restou Dos nove dias que esperei, dos nove dias que esperei por um momento 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 Dos nove dias que esperei por um momento